Fala Grisada, tudo certo? Espero que sim, aqui tá tudo tranquilo, aproveitando que eu tô indo buscar umas coisas no Missinho ali de Porto Alegre e testar mais um microfone, ver se a posição no capacete ficou legal também. Uma das poucas oportunidades ultimamente de sair de casa, então, oportunidade de botar a moto pra carregar um pouco a bateria, circular um pouco o óleo, né? Sem contar que, cara, é um prazer inenarrável andar nessa moto. Cada vez que eu ando nela, é sempre um grande prazer, assim. Não tem aquela coisa de, ah, agora eu já acostumei. Apesar de que eu andei pouco também, né? Vai fechar 2.000 km na moto agora. Mas é sempre um prazer. Andei subindo serra, peguei uns trechinhos de serra, fiz uns passeios meio curtos ainda, não fiz nenhuma viagem longa com ela. Mas a questão do torque e da ciclística dela pra trecho de serra, cara, é perfeito. Mas, enfim, toda a ciclística da moto favorece no quesito pilotagem. Então, é uma moto bem ágil, uma moto que entra muito bem nas curvas. E apesar de não ter uma cavalaria tão alta, o torque dela te dá uma sensação de esportividade, assim. Porque serra, subida, entrada e saída de curva, assim. Principalmente a saída da curva. Cara, ela tá sempre te jogando... Tua porta tá aberta. Ela tá sempre te jogando pra trás, assim. Ela tá sempre puxando, mesmo que seja uma subida. Então, cara, pilotagem excelente, excelente. Tem algumas coisas que eu mudaria nela. Por exemplo, o óleo da suspensão dianteira. Pra deixar um pouco mais firme. Eu mudaria esse óleo, talvez eu vá mudar na revisão de 5.000. Então, colocar um óleo que seja um pouquinho mais grosso. Pra deixar um pouco mais firme. E o que que acontece? Quando o cara dá uma puxada um pouco maior, acima de 120. Claro que eu não vou andar 120, mas... Não vou manter velocidade 120, né? Mas, quando tu dá uma puxadinha maior, ela dá uma balançada. Parece que tá meio solta. Então, uma das dicas que os caras dão é trocar o óleo da suspensão dianteira. Que isso pode ajudar um pouco, né? Isso é uma coisa que eu trocaria nela. E, talvez, os pneus. Se tivesse um pneu um pouco mais... Na verdade, o pneu tem duas coisas, né? O pneu. Eu posso colocar um pneu misto. Pra ela ficar com uma cara mais de... Scrambler. E aí, colocá-la na terra. Só que... A suspensão dela não é o bicho pra colocar na terra. E também eu tenho medo de... E também eu tenho medo de, daqui a pouco... Quebrar a roda, entortar a roda. E essa roda dela... Se eu tiver que trocar, deve ser bem cara. Então, um pneu misto, acho que eu não colocaria. E aí, no caso, eu colocaria um pneu mais esportivo mesmo. Pra serra, pra fazer curva, né? Já que a moto é tão boa de curva, eu faria algo do tipo. Só que os pneus de qualidade mesmo. Pneu pra moto naked, pneu pra moto esportiva. Na dimensão dela, eu não achei. Que ela é aro 18 na traseira e na dianteira, né? E a grande maioria dos pneus que tem mais esportivos, digamos assim, são aro 17. Então, ficou um pouco mais difícil. O pneu que eu achei foi o Sport Demon. Ele é um pneu usado bastante nas motos de baixa cilindrada, né? Então, eu fico meio assim. Talvez não seja um pneu que grude tanto. Ou talvez pro peso da moto não seja um pneu que vá durar tanto, né? O cara tem que ficar ligado nessas especificações. Mas, no mais, cara, eu acho que... A moto é sensacional. Só elogios por enquanto, né? Então... Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu tenho que fazer algumas coisas agora. E talvez esse vídeo volte. Ou não. Mas, então é isso, gurizada. E até o próximo vídeo. Valeu!